O que você faria se você se alimentasse na casa de alguém e descobrisse que a carne que você consumiu que inclusive tinha um gosto estranho, meio adocicado, é assim que eles relatam e essa carne seria de pessoa, humana parece um absurdo, parece impensável, porém acontece aconteceu antes, um caso muito conhecido ali em Garanhuns, aqui no meu estado onde coxinhas eram preparadas com carne humana tudo isso por praticantes de uma certa seita, que hoje não se pode mais falar ah, vocês vão causar aí um preconceito contra mas as práticas continuam acontecendo e quanto mais se normalizar o mal, as práticas malignas mais isso vai ficar comum, cada vez mais e mais quando você é adolescente, meu irmão, que você escuta alguém dizendo não faça isso, é a mesma coisa de dizer faça a pessoa quer testar, ela não quer simplesmente ouvir alguém dizer olha, não vai por aí porque esse caminho é ruim porque esse caminho não presta, porque esse caminho é perigoso só de ouvir isso a pessoa fica doida pra fazer ela quer testar, eu não sei, já falei isso aqui com vocês mas eu não sei se isso faz parte de alguma coisa que tem na nossa cabeça que faz com que tenha a evolução humana não sei se é isso mas a gente vê, quando a gente vai ficando mais velho hoje, coisas, conceitos que antes eu achava exageradas hoje eu entendo o porquê os mais velhos falavam assim e cada vez eu vejo que eu realmente tô ficando velho e a idade comprova isso, né você vê que eu tenho 40, muitos de vocês olham e dizem pô Davi, parece ter 55, 60 mas é isso o bom é que com a velhice, com os cabelos brancos também vem a experiência você começa a entender melhor como funciona o mundo só pela cara de um cara mais jovem eu já percebo o que é que a pessoa sente fazendo erros, coisas que eu também fiz mas infelizmente, meus irmãos os obstáculos que estão sendo colocados na frente desses jovens são muito piores do que os que enfrentamos na nossa época e é isso que me preocupa então, eu quero agradecer muito aqui de coração ao nosso querido casal aqui de cardiologista o Clédson e a Eliane um abraço forte pra eles um pessoal super ocupado uma função importantíssima como essa mas tira um tempinho aqui pra assistir nós, né então, um abraço forte pros nossos queridos irmãos esse casal lindo que Deus abençoe e o nosso irmão Pedro Nedved como sempre aqui, marcando presença também eu sou o Davi, pra quem não me conhece seja bem-vindo você está no canal Encarando o Sobrenatural e eu começo com essa matéria falando aqui que ela tá no R7, tá certo? os donos da verdade aqui, ó mas até eles admitem homem é preso após furtar ossos em cemitério restos mortais seriam usados em ritual macabro o crime que esse cara tava cometendo, meus irmãos ele tinha mandante, certo? a mídia local, eu vou inclusive mostrar essa matéria pra vocês ela dá a entender que é um doido que tava pegando essa carne porque, sei lá, talvez enjoou da carne normal, da carne comum e queria provar algo diferente tava ali cozinhando, né? ele fala que ia usar e tal mas isso é conversa dele ele estava pegando foi igualzinho o caso da cabeça do Lázaro, né? o Lázaro, ele trabalhava pra uma seita tá bem claro isso no depoimento de alguns policiais que foram silenciados por estarem dizendo isso mas se você ver os nossos primeiros vídeos que foi feito praticamente em tempo real enquanto acontecia a caçada ao Lázaro você lembra aquele criminoso que tava ceifando várias vidas, né? e envolveu a maior caçada policial aqui no Brasil os policiais disseram, né? foi a primeira coisa que a inteligência policial disse olha, não tem como ele tá agindo sozinho tem gente dando cobertura inclusive, ele era um João Linguem um coitado que tava sendo usado por essa turma esse foi o grande ponto apontado pelas autoridades e aí eles começaram a mostrar, né? o que estavam encontrando durante essa caçada os itens que ele usava inclusive um livro estranho que ele carregava a gente contou tudo aqui nos nossos vídeos graças a Deus todos esses vídeos estão aí com a proteção divina porque eu perco o vídeo direto aqui, família só pra vocês verem eu não fico aqui me reclamando mas olha o e-mail que eu acabei de receber eu não fico aqui me reclamando porque é chato não tem como vocês resolverem aqui, só agora o YouTube removeu o seu conteúdo esse outro o vídeo está bloqueado tá vendo? é o tempo todo que eu recebo isso aqui só que eu não fico me reclamando porque até tava falando isso com a minha esposa hoje o ditado dos mais velhos quando uma coisa não tem remendo é porque ela já está remediada então não adianta eu ficar aqui ó gente de novo fizeram isso comigo não adianta já era certo? mas você vê aqui bloqueia no mundo todo aí eu tenho que cortar partes do vídeo tem que fazer aquela coisa mais adocicada né? aí o pessoal diz Davi posta lá no Instagram certo meu irmão eu posto lá no Instagram né? ninguém assiste e você não gera renda nenhuma como é que você mantém o trabalho? porque nem relógio trabalha de graça experimenta tirar a pilha dele pra você ver se ele funciona imagina um trabalho desse que envolve pesquisa edição a gente paga o editor e aí? né? mas as pessoas não entendem e elas estão tendo o conteúdo de graça aqui e esperam notificação do YouTube não vou esperar notificação não veio então é porque ele não fez sendo que a gente sempre posta umas 7 e meia da manhã e outras 17 e 45 é terrível a situação mas eu nem ligo mais sinceramente família nem ligo mais é? eu já disse eu já entreguei nas mãos do criador e vou ficar por aqui fazendo esse trabalho enquanto ele permitir mas quando ele não quiser mais a gente leva aquele belo chute no traseiro e beleza a vida que segue né? mas continuando então quando o Lázaro faleceu eu expliquei pra vocês que se tem uma coisa que traz força né? nos rituais macabros e isso eu falo no meu livro é a cabeça de um sujeito extremamente mal envolvido com as forças malignas até hoje você consegue ver aí no Google não confie em mim não eu vou colocar pra vocês mas procure você mesmo no Google que você vai encontrar digite School e Bones Sociedade Secreta você vai ver né? pessoas muito importantes ali pessoas que viriam a ser inclusive presidentes da maior nação do mundo pessoas extremamente importantes segurando uma cabeça ali a cabeça supostamente seria do criador dessa seita dessa Sociedade Secreta né? e só tem líderes ali não tem peão ali peão não entra você pra receber o convite pra entrar num negócio desse que tinha um filme muito bom na School e Bones Sociedade Secreta com o falecido Paul Woke os caras pra entrar nisso aí tem que ser o melhor da turma melhor no esporte melhor nos estudos pra ele receber o convite e aí ele é apadrinhado ainda por cima não é fácil entrar eles não chamam qualquer um o Deus do perdão o Deus do amor é que considera todos nós iguais cada um com as suas qualidades e defeitos mas essa turma não ele seleciona a dedo certo? então é bem diferente né? do Deus do amor e aí eu dizia que a mesma coisa que aquela Sociedade Secreta fazia porque são orientados por entidades espirituais elas se apresentam com vários nomes mas são a mesma coisa saem da mesma lata de lixo aqueles que faziam parte do grupo do Lázaro ou Lázaro fazia parte do grupo deles precisavam da cabeça do Lázaro e aí o túmulo foi profanado e a cabeça sumiu aí depois saiu uma matéria dizendo que não foi um adolescente que por curiosidade aí foi logo no túmulo do Lázaro claro que não eu duvido muito que essa cabeça tenha sido devolvida que não botaram outra no lugar mas é a mesma coisa do Maduro hoje em dia né? Maduro lá na Venezuela ele mesmo disponibiliza o sistema com seus amigos ele mesmo faz a contagem e diz olha aqui eu ganhei e aí? então você tem a mesma coisa no Brasil né? a gente olhou aqui a gente analisou lembra também daquele imigrante que teve uma treta né? em uma praia do Rio de Janeiro ali em Copacabana se eu não estiver enganado mas foi isso mesmo né? e ele entrou em conflito ali com mais dois ou três homens que ceifaram a vida dele e a família dele denunciou que o corpo do cara estava faltando órgão né? foi um quiosso na beira da praia vocês lembram disso aqui eu comentei né? e a família dele denunciou essa era a parte mais grave mas a mídia focou na agressão não focou de forma alguma no sumiço dos órgãos eu fiz o vídeo aqui eu acho que esse não está mais no ar né? na época se tiver é uma sorte depois você procura aí no canal e aí eles disseram a mesma coisa olha a gente analisou aqui e está tudo certo mas se foi justamente as pessoas que estariam sob suspeito como é que eles mesmo vão dizer se pegar ou não? você admitiria? ainda mais numa função dessa? então assim é fé o sistema hoje exige que você tenha fé olha acredita em nós porque nós somos certos eu não acredito acho que é maldito todo aquele que acredita porque assim é bíblico está escrito maldito é o homem que confia no homem por isso é que eu digo a você aqui não acredito no que eu estou dizendo não você pesquise eu não falei aqui Scrum e Bones Sociedade Secreta vai ver se tem mesmo esse crânio dá uma procurada não fica só na minha narrativa você não pode fazer isso não você será maldito certo? então eu acredito que a cabeça do Lázaro sumiu para isso e agora como não tem mais o Lázaro estão usando outro pé rapado aqui outro coitado então a matéria do R7 eu falei isso tudinho para você entender está aqui homem é preso após furtar ossos em cemitério restos mortais seriam usados em rituais macabros deixa eu ver aqui a matéria o que é que ela diz é pequena bem pequenininha porque isso aqui não interessa você saber muito para que você sabe isso é curioso demais já para a mídia o homem foi preso após a polícia encontrar uma sacola com ossos furtados de um cemitério de São Francisco do Conde na Bahia de acordo com os investigadores o homem confessou o crime e disse que os restos mortais seriam usados para um ritual macabro então a matéria aqui foi um pouco mais precisa mas bem curta e grossa é só isso aqui e acabou vocês estão querendo saber demais vamos com uma porra é assim que os caras fazem um assunto interessante desse quem é os caras que queriam que seita é essa porque se fosse um cristão fosse uma pastora por exemplo que traísse o marido a pastora da igreja tal isso faz questão de divulgar mas quando é das seitas que eles mesmos participam aí não aí não espera aí não vamos mostrar não vamos falar aqui por alto eu tenho a matéria aqui os nossos irmãos mandaram e a gente vai assistir juntos vamos lá carne de defunto no feijão este foi o motivo da prisão de um homem em São Francisco do Conde na região metropolitana de Salvador Bahia durante uma das ações policiais Israel dos Santos Assis conhecido como pinguim foi flagrado e confessou o crime segundo Israel a carne tinha um sabor adocicado e ele usava sazon para temperá-la que boa lavei assim tratei joguei no feijão mas não pode comer só mastigar assim depois joga fora não engloi não não engloi não só mastiga só mastiga e joga fora para sentir só o gosto ainda botei sazon ainda botei sazon você põe aquilo aonde põe aquilo aonde lá no cemitério do Coroado subindo a ladeira assim vai parar mirim ninguém viu não ninguém viu não mas foi de noite e você põe aquilo como você abre o caixão tem que levar com a talhadeira e com a marreta você fica do lado assim arrasta a tampa assim ó puxa a bala assim com o caixão bate do lado mas tava novo quando ainda a cor do velho não é porque eu toquei fogo depois de falar eu toquei fogo na mala assim toquei fogo no mangue oxi o cara é incubado canibal canibal é incubado é barril mesmo você é barril é sacana e a caninha é boa a caninha é boa rapaz é doce é doce mas não pode engolir não é doce só a perna a caninha é doce mas não pode engolir não a caninha é do defunto tava novo tava novo ali porque eu botei toque fogo tava novo tava recente no mesmo dia que o terror eu já tava já escutando o cemitério eu tava já escutando quando o pessoal saiu a tampa já tava já solta já foi segundo o portal mídia baía israel admitiu que tinha a intenção de utilizar os ossos para fazer feijão justificando que estava cansado de consumir carnes e doces após receberem denúncias dos moradores sobre o sumiço de restos mortais no cemitério as autoridades descobriram a atividade criminosa um registro policial foi feito na 21ª delegacia territorial e após investigações as ossadas foram encontradas dentro de um saco plástico no manguezal sendo israel o responsável por levar os policiais até o local no momento do questionamento israel declarou que os restos mortais seriam levados a salvador para a realização de rituais ele foi detido em flagrante e está sob custódia da justiça as autoridades policiais apurando o caso a fim de identificar outros suspeitos e compreender totalmente a situação do crime repórter Joyce Amorim pois é meus irmãos você vendo o cara assim fica parecendo mesmo que é só um coitadinho um trouxa que deu uma doideira e fez alguma coisa mas não caia nessa ele estava consumindo a carne porque aqueles que encomendaram o serviço estão interessados nos ossos e pode ter certeza que as pessoas que esse cara profanou o túmulo não eram quaisquer pessoas elas foram escolhidas a dedo repito para você os ossos de uma pessoa mão crânio cada uma dentro do ocultismo ela tem uma função ela consegue se comunicar com um certo tipo de entidade eu vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui um relato dependendo do desempenho desse vídeo se vocês mostrarem interesse eu posso trazer algumas páginas do meu livro aqui falando sobre um relato e o que acontece quando os caras erram a mão no ritual é por isso que os verdadeiros bruxos a galera que realmente entende que são bons em geometria bom em física astronomia esses caras bons formados eles ganham muito dinheiro porque ao fazer a invocação de certas entidades se você errar no mínimo detalhe o atacado é você meu irmão então eu vou ver se eu trago isso aqui para vocês mas pode ter certeza que quem encomendou isso não é qualquer pessoa e nem foi uma pessoa só se trata de um grande grupo que continua agindo nas sombras e boa parte das pessoas que somem vão parar nisso aí meu irmão nisso aí certo esse vídeo acaba aqui eu espero que você tenha entendido e se isso aconteceu eu peço que você compartilha o mais importante de tudo a gente passar a informação adiante se mais pessoas souberem o que eu sei o que você sabe elas terão pelo menos a mínima chance de se defender de não saírem seguindo homens mentirosos seguir um sistema como cegos então eu conto com a tua ajuda meu irmão vou encerrando por aqui a gente volta sempre com dois vídeos você sabe disso uma 76 outras 1745 não espera notificação porque ela provavelmente não vai chegar o que eu estou vendo hoje os escritos inclusive mais antigos hoje eu recebi mesmo um e-mail de um escrito de 2016 e ele estava já é a terceira vez que eu me inscrevo velho essa semana eu digo é assim mesmo eu vejo o número de inscritos vai aumentando aí de repente se inscreve 10 de uma vez eu digo poxa será que 10 inscritos combinaram se desescrever na mesma hora mas é isso que acontece está de boa enquanto a gente puder falar mesmo que seja baixinho dentro de uma caixinha limitado ainda está bom vai chegar o tempo que nem isso vai ter como eu já falei para vocês e não é fazendo média por isso é que eu deixo para falar inclusive no final vocês vão se tornar as testemunhas dessas coisas as pessoas não vão mais encontrar essas informações como já não encontram muitas elas vão vir de você você vai saber mas os que vão vir aí pela frente não terão a mínima chance de entender as coisas como elas realmente são como você entende está certo? então passe a informação adiante enquanto é possível fiquem com Deus um abraço e nós seguimos juntos fui fiquem com Deus e nós seguimos e nós seguimos e nós seguimos